O que Deus está fazendo através da Rosalind, pastor, nas escolas é incrível. Quando eu falei para ela do peixe, ela falou, Breno, esse aqui vai explodir, não é verdade? É, na realidade não sou eu diretamente, o nosso pastor dos jovens, ele começou até no coração esse desejo de pregar nas escolas e universidades. Algumas semanas a gente fala assim para 3 mil pessoas por semana, mil, e também mais ou menos no estilo do peixe, de começar a pregar princípios e depois eles contam, olha, mas teve coisas que mudaram a minha vida, uma pessoa mudou a minha vida, se você quiser eu falo depois para você. Então com 3 mil, mil pessoas que depois ficam em volta dos jovens perguntando, e a gente dá para eles até um livrinho, que chama Revbook, que seria o Evangelho de João, mas o livro da Revolução, e as escolas amam, amam, e muita gente aceita Jesus. Então, quando a gente, eu acho que já contactaram até a gente ali na Europa, é assim, muito parecido, e aí eu conversei com eles, com os jovens, e vai ser bem legal fazer uma parceria. Uau!